Fica junto pra sempre, depois tudo mudou Um dia na praia a gente jurou Fica junto pra sempre, depois tudo mudou Eram portas abertas que depois se fecharam O tempo passou e as coisas mudaram Separaram a gente As circunstâncias e as coisas Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra E um dia a gente se encontra Então vamos viver E um dia a gente se encontra 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 Então vamos viver que um dia a gente se encontra Então vamos viver que um dia a gente se encontra Então vamos viver